Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo uma linda salva de palmas Meus irmãos, é tanta coisa boa que Deus anda fazendo no nosso trabalho Esses dias que tivemos em campanhas especiais Pelo Brasil afora, Brasília, depois Paraná Depois aqui em Mogi das Cruzes Foram muito abençoados Mas Deus fez tantas maravilhas E eu conclamo você agora Abriu seu coração para a palavra de Deus Porque a palavra prepara Mesmo que não seja uma mensagem Para levantar sua fé Para a cura Como tradicionalmente nós pensamos Mas Deus sabe o que precisa ser tirado Da sua vida Para Ele poder operar E muitas vezes só está faltando Alguma coisa para você tirar E dizer sim Jesus Eu quero essa bênção E Ele então vai lhe abençoar Agosto vem aí Vai ser muito abençoado Eu começo no dia 5 Lá em Mogi de novo Das Cruzes A igreja quase o dobro dessa aqui Incapacidade E essa vez ficou lotaderma E vamos continuar fazendo a obra Mas muita bênção mesmo Pessoa deixando o andador A bengala e andando caminhando E teve um caso Que acho que nunca mais Eu vou esquecer desse caso Tão bonito De uma moça Que não sei quantos anos Ela tinha um problema Aqui no quadril E não andava bem Aí eu disse Acho que você pode correr Ela pegou uma corrida Que ganhou do beck Se bem que o beck está meio gordinho Não deve conseguir correr Mas ela pegou Parecia um atleta Irmão É o que Deus quer fazer E hoje você veio aqui Para ouvir a mesma palavra E Deus abençoar Vamos para Isaías capítulo 30 Tem uma palavra muito linda Que o profeta escreveu 700 anos antes de Jesus nascer É o tempo que ele viveu Ele disse assim no versículo 19 Porque o povo Habitará em Sião Em Jerusalém Sião de Jerusalém O que é isso? Sião era uma colina Que tinha em Jerusalém Que simboliza A igreja de Cristo É ali que nós temos que habitar Nós não estamos lá em Israel Mas espiritualmente Nós estamos na Jerusalém celestial E onde o fogo de Deus Mais atua Davi ali Tinha a fortaleza dele Ele se preparava Saia para as batalhas Ganhava as vitórias E voltava para Sião Ali se preparando Sempre para outras batalhas Vida toda Davi Lutando e vencendo Nunca teve o dissabor De uma derrota A gente tem que pensar nisso Estamos com um problema Vamos agarrar em Cristo Vamos lutar Vamos lutar Até vencer Porque derrota Fica uma mancha Na nossa vida E as vezes É simplesmente Falta de atentar Para aquilo Que diz a palavra Então se nós Estamos agora Na Sião celestial Estamos na Jerusalém celestial Nós não temos Mais defeito algum É só Querer ir Claro que o diabo Significa acusador Do filho de Deus Vai acusar você Se você começar A dar ouvido a ele Você tem que olhar Para a palavra E crer Olha a palavra Diz isso e acabou No passado Não importa Se você foi uma pessoa Com muitos erros Ou o maior de todos Sei lá Mas a Bíblia diz Que quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Passaram Tudo se fez novo Aí você fica pensando Pois é Deus Antes de eu aceitar Jesus Nem fale Nem vou nem falar isso Porque quando eu aceitei Eu fui perdoado Eu nasci de novo Primeiro aos Coríntios 6.11 Diz que nós fomos lavados No sangue de Jesus Nós fomos santificados E nós fomos justificados Significa inocentados Mas se nós saímos Dessa posição E começamos Com a varinha de pescar Lá no mar do esquecimento De Deus Ficar pegando um pecado Ah Deus Quero confessar isso aqui Já confessei Já sou nova criatura Você tem que ser firme Quando eu era jovem Na igreja Passou uma doutrina Lá na igreja Que eu pertencia Que todo mundo Tinha que se batizar de novo Que não estava bem batizado Rapaz e moça Força Você não vai Eu não Quando eu batizei Sabia o que eu queria Não, mas todo mundo Está problema deles Eu não vou não E se você for Israel Lá no Rio de Jordão Já fui várias vezes Não fui lá para batizar Eu já sou batizado Por que eu tenho que batizar de novo Vou ficar brincando com Deus O dia que eu fui Eu sabia o que eu estava fazendo Eu queria o batismo A hora que o pastor falou Gravei até hoje Eu sei as palavras Meu irmão Em nome do Senhor Jesus Eu te batizo Para remissão Dos seus pecados E comissão Do seu coração Despojamento Da couro da carne Da couro do pecado Para a sua velha natureza Que é sepultada Aqui nas águas E para que você Saia das águas Para não dar novidade de vida Quando ele falou isso Amém Ele mergulhou Saí Glória a Deus Acabou Velho homem acabou Eu vou agora brincar Com Deus pessoal Mas tem gente brincando Ah meu Deus Meu Deus E agora Para com esse negócio Você tem que ser firme Na palavra Se você não se arrependeu Eu arrependo Uma vez Se é Deus Hoje eu quero confessar Tudo de errado que eu fiz Se você sabe tudo Estou confessando Estou em vergonha Do que eu fiz E quero ser nova criatura Aí vem aquela alegria No coração Obrigado Acabou O bicho vem no duvido Porque ele costuma E com o tempo Você fica até meio perturbado Não Deus está falando comigo Deus vai lhe convencer Daquilo que não existe mais Acabou Meu irmão Você tem que ficar firme Na liberdade Com que Cristo libertou você E não tentar Se meter de novo Debaixo de julgo algum Eu não quero saber De julgo Coisa nenhuma Uma vez Tem uma sociedade Secreta no Brasil Que o pessoal É daquela sociedade As pessoas importantes são Um pastor Falou comigo Eu vou lhe levar Para lá Eu não quero falar não Para poder evitar Polêmica Na vez de lá Sabe com quem estou falando É muita gente Até gente importante Que pertence Falei Para fazer o que? Para ser Eu falei Não Eu lá tem negócio De segredo E o muito segredo Que eu tenho É com Jesus Eu estou andando na luz Para mim não tem nada disso E não preciso dessas coisas Mas é bom Rapaz As portas se há Mas a minha porta Está sempre aberta Jesus Sua porta Por mim você entra E sai E acha passagem Por que eu preciso De outra porta aberta? É só querer entrar Por Jesus Você passa em qualquer porta Não vai Esse mesmo pagador Que hoje é falecido Suaz Eu vou lhe ensinar uma coisa Para você superlotar Sua igreja Ih já vem coisa de demônio aí Você quer aprender Falar Fala Se for coisa boa Da Bíblia Pega Quando você for batizar Batiza até minhas criancinhas O que? É Isso é bobeira Batir Bobeira para você Você está de brincadeira Rapaz Jesus disse Quem crer E for batizado Será salvo Aí você Para batizar as criancinhas Pede para trazer Vários padrinhos Recebe todo mundo Rapaz Eu vou estragar O evangelho Rapaz Jesus foi batizado Aos 30 anos Quando ele tinha juízo Eu fui batizado Aos 20 Quando eu tinha juízo Por que que eu agora Vou fazer uma coisa dessa? Você perdeu o juízo? Eu acho que perdeu mesmo Pessoal Agora Como é que eu vou fazer Uma coisa que vai Atrapalhar a doutrina bíblica Porque se você crer E for batizado Você era salvo Criança Não crê Não Isso é bobeira Bobeira para você Para mim o batismo É uma coisa muito séria E quando eu batizo Batizo com muita capacidade De Deus ali Crendo mesmo Vou lhe contar O primeiro batismo Nós fizemos na igreja Esse foi em 75 Olha Deu um tempinho já Aquele dia estava chovendo E o pessoal vai ter batido Vai E era meio inverno Não estava o inverno forte Mas foi lá no Rio de Janeiro Mas estava meio inverno Um cidadão Emprestou a casa dele Tinha uma piscina grande Nós batizamos ali Foi mais ou menos 70 pessoas Que a gente batizou E Deus honrou a nossa fé Era no sábado A semana toda Aquele clima Chovia Parava Chovia Parava Ficava aquele sereninho caindo Fui Não Deus vai abrir uma porta Para nós Irmãos Diante de Deus Aqui eu vou dar conta No dia do batismo Aconteceu um milagre Você olhava para o céu Do Rio de Janeiro Tinha espécie de um maracanã lá Assim aqui Tudo chovendo Lá não estava Nós chegamos lá Tranquilo Me trocamos de roupa Batizamos 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 Quando eu estava saindo da água O último que eu batizei Chegou um rapaz atrasado Eu falei Batiz Não vou batizar não Ele tinha que chegar cedo Ele já provou Que ele não tem respeito Pelo horário Não faz O outro me insistiu Tanto Até que eu fui batizar Batizei debaixo de chuva Porque não era para batizar Deus mostrou que não era Faz a coisa que é certa Que você nunca vai tropeçar Amém Ainda tem mais Eu comecei a falar agora De Sião aqui E parei aí Sião é muito linda Pessoal Olha agora aqui Aí tem um ponto e vírgula Vai mudar um pouquinho O assunto Isso é para mim Isso é para você Não chorarás mais Deus proíbe chorar A não ser de alegria Ficar resmungando o dia todo Sou infeliz Essa vida não presta Vou acabar com a vida Essa coisa de demônio Não chorarás mais Se você ficar chorando Toda hora Pare Na minha terra Fala que homem que chora E mulher que jura É mentira pura Ou mulher que chora E homem que jura É mentira pura Os dois não podem chorar Chorar não é para ser humano Então não chorarás mais Certamente Se compadecerá de ti Não precisa chorar não pessoal É só você crer na palavra Que Deus se compadece Ele não vai ter uma compaixão maior Porque você está com a cara de piedoso Isso é falsidade Seja real Eu errei Porque estava querendo mesmo Agora eu quero ser perdoado Eu não quero mais isso Eu estou até com raiva de mim Por ter feito aquela coisa errada Aí você confessa E Deus perdoa você Mas poder convencer a Deus Que você é espiritual Entre aspas Que coisa feia Ele conhece toda a sua vida Até a intenção do seu coração Então não chorarás mais Certamente Se compadecerá de ti A voz do teu clamor Acabou Ele vai compadecer quando? Quando você clamar O que é clamar? É gritar não É fazer uma oração do coração mesmo Que você quer porque quer aquilo É uma decisão Deus Eu creio O Senhor diz que quem crer Não ficará confundido Eu não sei o que o Senhor vai fazer Mas eu creio E recebo a minha benção Em nome de Jesus Você tem que ser positivo na palavra Não chorarás mais Certamente Se compadecerá de ti A voz do teu clamor Tem outro ponto de vínculo Aí para Aqui ele está dizendo Que ele vai se compadecer De você Com certeza Quando você clamar Quando você falar Sério Eu quero Enquanto você fica Brincando com a coisa Não tem jeito Eu ouvi até de um rapaz ontem Sobre uma pessoa Que não quer ficar curada agora Que está tentando se aposentar Por invalidez Aí eu contei Eu vou lhe contar um caso agora Bem sério Eu era rapaz De Deus Toda quarta-feira Eu ia Eu trabalhava por conta própria Eu parava o meu trabalho Para ir em uma casa de oração Lá do outro lado do Rio de Janeiro Eu morava do lado da Tijuca Esse era do lado do Jardim Botânico Essa senhora abria a casa Era sete horas da manhã Ficava até dez, onze da noite Entrava um grupo Ela pregava, orava E ali acontecia muita coisa Expulsava demônio A pessoa era curada E eu ficava ajudando ela ali E tinha um homem Forte Que toda vez Ele manifestava demônio Aí ele ficou me incomodando Eu ajudando Ali Um homem pesado Eu tinha que segurar e tal Rapaz Com vinte anos Não tem muito problema De segurar uma pessoa forte Mas Era também Custoso ali e tal Um dia eu falei com ele Vamos chamar o seu José Para não falar o nome Eu falei Seu José O que está acontecendo contigo? Eu vou abrir o coração Eu estou quase aposentando Aí eu não estou usando muita fé Para o demônio não voltar não Porque ele está me ajudando Para aposentar A hora que eu receber Aposentadoria Aí sim eu vou crer Você não vai crer nunca Você está usando o demônio Para tomar dinheiro Da previdência social Isso está errado Coisa bonita Eu contei para ele depois O missionário Isso é emocionante Isso foi o meu pastor Que contou O meu pastor era canadense Um dos pastores Na minha vida E ele então Contou do pai dele Que era pastor Pentecostal Lá no Canadá Mas nunca orou para o inferno Mas um dia Na Santa Ceia Está todo mundo adorando a Deus E tinha um irmão canadense Que subiu no poste Da Light canadense Trabalhava lá Era Light também lá No Rio tem muita Light lá A empresa Light E ele caiu E ficou aleijado Ele andava com duas muletas Mas muitos anos Uns dez anos Mais ou menos andava E o cidadão Estava lá Adorando a Deus Sentado Que não podia ficar em pé Para ficar em pé Tinha que ter a muleta Era uma dificuldade Esse pastor Sentiu a presidência Chegou e pegou a muleta Você pode andar Esse eu andando Acabou No dia seguinte Quando a Light abriu Nove horas da manhã Ele era o primeiro Da fila lá Lá no DP O que houve? Eu vim pedir A revogação Da minha aposentadoria Mas não pode Aposentadoria Não, não, não Eu era aleijado Ontem na igreja Jesus me curou E eu não vou roubar O dinheiro da Light não Tem gente roubando dinheiro Do governo com isso pessoal E quer ir para o céu Não vai Os ladrões Os furtadores Roubadores Não herdarão O reino de Deus Tem que pregar sério Ele disse Eu estou bom Mas ele não pode Aí falou Não, tem que ser Abriram um processo O médico provou Examinaram Que ele estava apto Ele voltou para trabalhar Subir nas torres Para poder puxar O fio elétrico Negócio sério É isso que Deus quer Deus quer de você De mim Deus quer santidade Deus quer A gente Purificação de vida Para nós não ficarmos Usando o demônio Esse senhor lá Eu era 20 anos Ele tinha uns 50 Já Fortão Eu falei Você nunca vai ficar Liberto assim Você está usando o demônio Para roubar do governo Isso é errado Depois eu não sei O que aconteceu Agora não lembra mais Se eu o vi Mais alguma vez Mas aquele dia Eu falei sério com ele Temos que andar Na palavra de Deus O que nós vimos aqui Ainda estamos Nesse versículo 19 Oi Jesus Que coisa linda E Ouvindo-a Eu tinha falado agora São São quatro coisas aqui Esse povo habitará Em Sião Em Jerusalém Segundo Não chorarás mais Certamente Se compadecerá A ti Ouvindo a voz Do teu clamor Aí tem um ponto e vírgula E Ouvindo-a Te responderá Irmão O dia que Deus ouvir Não responder E deixou de ser Deus Deus é coisa É um ser sério Verdade Absoluta Pode ter certeza Deus eu quero então Fazer esse clamor Nessa hora Você clama Pela sua família Que não é salvo Você clama Pela As suas bênçãos Que você já perdeu E quer Ele vai orientar você Ele tem que ouvir Essa voz Quando ouve Ele responde Sem ouvir Não vai Essa voz Te clamou Vai fazer a diferença Amém Vamos ver Vamos ver agora Não vai dar nem tempo Para cantar hoje Já preguei Mas ainda tem coisa Para pregar Vamos Mas aqui é lugar De ver a palavra De aprender Pessoal Quero você na linha Não quero você enganado Não E não melhora Nada Que isso Para com esse negócio Vamos pegar a palavra Do Senhor Deus Agora Nós vamos primeiro Ver o que Deus fez Em umas campanhas Que eu fiz Pelos países afora Por favor Maestro Freguesia em Jacarepaguá No Rio de Janeiro Recebe a visita Do nosso missionário R.R. Soares O melhor Das três reuniões Ministradas lá Você confere agora Esse mundo está precisando De gente poderosa Que vai pregar o evangelho Que vai ensinar as pessoas Que vai libertar os oprimidos E o dia que nós assumirmos A nossa autoridade em Cristo Nós vamos parar De ser um clube social E vamos passar A ser verdadeiramente O corpo de Cristo Aqui na terra E Deus nos abençoando E em cada um dos cultos Tivemos testemunhos Do que Jesus fez Começando pelas colunas Passou? Passou O que que era? Agora pisa assim O Senhor não fazia isso antes? Não é nada Eu vi que o Senhor Foi até lá embaixo Há quanto tempo O Senhor não fazia isso? Ah Aqui a minha esposa Não, quantos tempos? Aí eu pergunto tudo a ela Mas tem tempo Muito tempo Não, agora a memória O Senhor está boa também Para que esse negócio Deus curou tudo Quantos anos mais ou menos O Senhor calcula? Que coroa Do ano na coroa? É Tem muito tempo Deve ter um ano mais Do ano na coroa Não tem Ela falou sim O Senhor está falando Não Essa cabecinha Agora está abençoada também Para com isso A senhora foi o que? Eu Inclusive Eu estou de cinta Porque eu estava muito mal Muito mal Muito mal mesmo Nem estava baixando Há quanto tempo? Tipo cinco anos Mais ou menos É Aí deu uma parada Agora Essa semana Segunda-feira Me atacou Uma dor Uma dor Falei Jesus Eu não posso Ficar aleijada Em cima da cama Aí ontem Eu estava muito mal E agora? Estou bem Graças a Deus Sumiu o mal dela Graças a Deus Estava com os joelhos Ali sentada Que não conseguia Nem levantar direito A minha irmã Me convidou Para vir Com ela Até aqui Já pode mexer com ele Acredito que sim E aí? Estou mexendo Mas antes fazia o que Se mexeste assim? Doía muito Agora não deu mais Estou sentindo Se eu for a dor da perna Aqui que eu estava com a dor da perna Desde ontem Saiu agora? Agora saiu Uma queimação que estava na coluna Saiu Saiu agora? Este senhor também foi abençoado Na primeira reunião do dia seguinte Muita dor E agora? Sabe, não, agora não Estou sentindo mais nada Como é que o senhor andava Quando mancava? Mostra para mim Ah, andava assim Ah, sim Agora vai no corredor Andando bem aqui O senhor é um rapaz de Jesus Vai lá Vai soldado do exército Olha só Oh, glória a Deus Eu fui curado Do joelho Às menos de dez anos Eu andava assim Porque eu de forte Largasse assim O peso aqui na frente Doía tudo Agora eu largo tudo Não tem nada Jesus Jesus te visitou Me visitou Agora me abaixo Bota a mão lá no chão Glória a Deus Até o menininho de dez anos Vou voltar a caminhar Correr Vou voltar para a academia Em nome do Senhor Jesus E por fim Esta senhora Foi curada de um nódulo Para a honra e glória Do Senhor Jesus Tinha um caroço Na minha boca Um nódulo E o caroço Sumiu Sumiu Amém Eu entrei por acaso Eu nem sabia Qual é a realidade Estava aqui hoje Eu entrei Através do pastor Michel Foi exatamente Para receber essa cura Olha que coisa bonita Quanto tempo Estava escarosa da boca Ah, já tem Bastante tempo Uns três anos Mais ou menos Olha que coisa bonita Nem sabia Passou em frente aí Passou Chamou Amorada Em nome de Jesus Obrigado Jesus Três cultos marcados Pelo agir do Senhor Deus E nós o agradecemos Por tantos feitos Vamos agora Para Efésios 5 Versículo 8 Aqui tem muito estudo Para nós Nós somos agora Pessoal Depois que encontramos A Jesus Luz no Senhor Isso é muito importante Antes éramos trevas Vivíamos as apalpadelas Procurando uma saída Às vezes fazendo Até um pouquinho De desonestidade Para ganhar o pão De cada dia Agora não Agora nós somos Luz no Senhor E não precisamos De nenhuma coisa Que fosse abarrar Aqui o apóstolo Escreveu assim No versículo 8 Porque Noutro tempo Eres trevas Mas agora Sois luz no Senhor Ponto e vírgula Andai como filhos da luz É o que nós temos que andar Quando você anda Como filho da luz Você sai fora De toda a ação Do inimigo Enquanto você não andar É só rolo na vida Compra Não paga Atrasa Esconde Dá desculpa Esfarrapada Com o tempo Você passou Você luz no Senhor Não, não Eu sou luz em Deus Eu vou andar Exatamente como Deus Quer que eu ande As coisas vão se acertando E você vai ver Que tem facilidade Para prosperar Facilidade Para viver bem Para viver Uma vida Com conforto E antes não tinha Porque quando a pessoa Deixa uma coisa Por menor que seja errada Penetrar nela Ela contamina Todo ser A Bíblia diz Que um pouco de fermento Leveda toda massa Nós somos uma massa Pura para Deus Somos pessoas Preparadas Para resistir A qualquer ataque Do inimigo E sair vencedor Versículo 9 Agora Porque o fruto Do espírito Está em toda bondade E justiça E verdade Assim quem é luz No Senhor Tem que andar Bondade O coração dele Não é mau Alguém pode ter Maldade Para com ele E tentar prejudicá-lo Ele não Não vai dar revanche Nunca Ele vai simplesmente Abençoar aquela pessoa E nunca fechar a porta Para ela então Quebrar a cara Se machucar E depois ele ficar Com um prazer Sórdido E rindo Porque ela agora Está em situação difícil Não Isso não é de Deus E que mais Em toda bondade E justiça E verdade Em todo Isso é o fruto Em toda coisa Que vai fazer Você usa a palavra De Deus Não é de Deus Eu não quero saber Eu não preciso E vou vencer Em nome de Jesus Há tempo aqui Deu um testemunho A senhora Que o marido Não deixava Não fechava o bar De jeito nenhum Porque ele disse Eu ganho a pão Senão eu não vou ter Nada que comer Um dia ele assistiu O programa e resolveu Mulher tira toda A bebida alcoólica Aí não sei lá Que ele comprou Não lembro mais A coisa não E ele disse Agora nós estamos Prosperando Antes era uma Misérica Da brincadeira Aquele pessoal Que fala a palavra De baixo calão Que fala a coisa errada Com sujeira Com piada suja E enchia aquilo ali Gente bem não entrava Limpei tudo Aquele por ordem dele Ele começou Acho que foi roupa Que ele começou a colocar A prosperidade Veio que nós Precisamos dela Tem que se libertar Da força maligna É com justiça O fruto do espírito É bondade É toda bondade E justiça E verdade Não é coisa boa Eu não quero saber Ainda que ninguém saiba Eu não quero saber E não vou deixar Aí diz o 10 Aprovando o que é agradável Ao Senhor Antes de pensar Em alguma coisa Pergunto Ao Senhor Isso é agradável Você vai para a Bíblia Ela ensina É Então eu aprovo Não é Eu não vou aprovar Eu sou dele Eu sou luz nele Sem ele Eu não sou nada Sem ele Eu sou uma vela Apagada Onde sou apagada Uma pessoa Que tem cheio De problema Como eu sou luz No Senhor Só vou aprovar O que for agradável Nele Versículo 11 E não comuniqueis Com as obras Infrutuosas Das trevas Mas antes Condenai-as Qualquer obra Das trevas Ela não produz fruto Ela produz sofrimento A única obra Que produz fruto E fruto é coisa boa É as obras Da luz Então você As obras Infrutuosas Das trevas Todas elas são Não comunique Com ela Não queira saber Não Aqui em mim Não vai existir Eu vou ser uma pessoa Que posso passar Por uma aprovação Mas Deus vai me dar Vitória Em nome de Jesus Enquanto você não Toma uma decisão Radical Você continua Sendo peteca Na mão do demônio Joga pra lá Joga pra cá Joga pra lá E quem pega os tapa É você E o que mais agora Mas antes Condenai-as Versículo 12 Porque O que eles fazem Em oculto Até dizê-lo É torpe Pra que que eu vou Ficar falando dessas coisas Não quero saber mais delas Eu estou liberto E vou continuar liberto Pra sempre Mas todas essas coisas Se manifestam Sendo condenadas Pela luz Porque a luz A tudo manifesta E não tem como Ser diferente Então Estamos com Na luz A gente só em olhar Pra alguma proposta Nós sabemos Se tem qualquer coisa Do inimigo E nós paramos Na hora Porque ele vem E dá uma investidazinha Se você deixa Ele já vem Com toda a capacidade Dele Pra subjugar você Na hora que vier Recuse Não quero saber disso Eu não preciso Eu sou uma pessoa Que se hoje Deus me chamar Pra estar com Jesus Do outro lado Eu vou na paz Na certeza Que do outro lado Eu vou encontrar E vou abraçá-lo Mas tem alguém Sei lá Não, não Não quero saber dessas coisas Eu sou de Deus E muito obrigado Estou feliz com Jesus Eu quero orar agora Pra fazer a campanha Das sete voltas A Jericó Como eu disse No último culto Já estava com Quatrocentos e tantas pessoas O Amorim que está lá Se puder até me dizer agora Quantos são? Quatrocentos Cinquenta e dois E cinquenta e dois Não é o Amorim não Mas é o outro aqui Talvez ele sabe tanto Quanto o Amorim Ou sabe menos Ou sabe mais Não sei Ou sabe igual Então quatrocentos e sessenta Ele mandou pra mim Aqui agora Já colocaram Eu tinha certeza Que eu tinha visto quatrocentos e sessenta Por isso que eu falei Quatrocentos e quarenta e dois Ele viu um pouquinho antes É o que o pessoal Está sendo abençoado E agora vai crescer muito mais Irmãozinho Essa campanha É pra libertar o povo Em nome de Jesus Quem vai começar hoje Vem aqui na frente Que eu quero Apresentar você a Deus E orar com você Mas vem rápido Não demora não Pra não tomar o tempo E quem quer Realmente vem Quem não quer Fica lá Bem me quer Mal me quer Bem me quer Mal me quer Não chega a parte nenhuma Deus quer o seu bem Quem quer o seu mal É o inimigo E você Aqui é pra quem vai começar A primeira vez Vem logo Que Deus está esperando por você E você que está aí Você fica em pé Que pra muitos É a segunda Campanha hoje A outra é a terceira E nós já estamos Chegando a quarta Também E graças a Deus Por isso Agora Aqui na frente Eu vou ensinar Vocês uma coisa Você vai Curvar a cabeça Fechar os olhos E vai Repetir essa oração Vou lhe ensinar A fazer uma oração Fecha os olhos Diga assim Senhor Deus O meu nome É este Fala o seu nome Pra Deus Baixinho Ninguém precisa saber E fala o seu problema A sua Jericó O que você quer Derrubar essa muralha E Deus vai lhe abençoar Você veio Porque Deus lhe trouxe E Deus tem um propósito Com você Deus não vai Abandoná-lo Nem deixá-lo Conta pra Deus agora E os de lá Já podem começar Orando também Vocês já estão Na segunda Na terceira E na quarta Campanha Pai Nós estamos Unindo agora A nossa fé Porque cremos Na tua palavra E vamos Assumir Ó Deus Em nome de Jesus Essa posição Agora Primeiro Deus está orando Enquanto eu oro Pelas que estão Pela primeira vez E eu tenho certeza Que o Senhor Já vai abençoar Vários deles Agora E vai começar A libertação Então como Ministro do Evangelho Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Nessa vida Desde uma simples dor Até um caso Complicado Na família No casamento Nas finanças Na vida sentimental Na vida conjugal Na vida financeira E eu digo agora Demônio Você está amarrado Acorrentado Tanto aqui na frente Como na frente Lá na galeria também E você não vai Continuar mais Pois eu estou Mandando agora Você pega A sua artrite A sua artrose Sua tendinite A sua bursite Pega o ligamento Que você desligou E vai saindo agora Porque eu não vou Deixar agora Essa pessoa Já sem a bênção Eu estou falando Como ministro Da palavra de Deus E vale para que Eles estão sentados Também Eles estão fazendo A corrente Agora todo mundo Está na mesma oração E eu digo agora Sai de lá Também agora Pega o seu tumor Aquele que o doutor Disse Eu não gostei Desse caroço Eu não gostei Desse nódulo Você vai pegar A cabeça A planta dos pés Você vai soltar Essa pessoa agora Sai do sistema Dos músculos Do sistema Dos ossos Vai saindo agora Do sistema Dos nervos Vai saindo Da pele Do sangue Vai saindo Do sistema Da visão Do sistema Da audição Do tato Do paladar Vai saindo agora Também do olfato Vai saindo Do sistema Da memória Que as palavras Sugem naturalmente Essa pessoa Está com dificuldade Eu tiro você Dessa memória Agora demônio Eu expulso você agora Meu Deus Passa fogo aqui Para queimar todo mal E em nome de Cristo Comece a sair agora Fica firme aí Que o pastor Já vai mandar embora E eu já volto orando Já No poder Que há no nome De Jesus Cristo Nós exigimos Nós determinamos Falamos agora Saia do sistema Imunológico Essa doença Autoimune Essa alergia Que não passa por nada Pois tem que sair Tem que ir embora Seja o mal Qual for Que está aqui Ou na pessoa de casa A pessoa que está Que vai estar Na próxima semana Que em nome de Jesus Nós exigimos Saia Vai embora Agora Problema mental Problema psíquico Imunológico Vai saindo Agora Cardíaco Pulmonar Renal Hepático Saia Em nome de Jesus Pai É uma oração Que é para ser respondida Agora É um clamor Que fazemos Por todos E a tua palavra Diz que tu Ouvirás Então em nome de Jesus Eu declaro Que quem orou Comigo agora Já está Abençoado Em nome de Jesus E você diz Graças a Deus Olha para mim Vocês estão aqui Na frente E vê se passou A dor O mal Já saiu Por completo Agora Aquilo que você está Sentindo Você estava O mal no ombro Vê se saiu Agora Você estava Com mal na perna No joelho No tornozelo E você também Veio agora Que Deus sempre cura Quem pode dizer O meu mal Saiu agora Missionário A minha dor Saiu e tudo Saiu do ombro Do Senhor Saiu do ombro Amém Glória a Deus Tem mais alguém Aqui Quando Deus cura Cura mesmo É só dar o testemunho Eu não estava conseguindo Enxergar o Senhor E agora estou Enxergando muito bem Ah que bonito Glória a Deus E você irmã Eu estava com um peso Imenso no corpo Caiu por terra Caiu tudo por terra Glória a Deus Aqui do lado de cá Tem alguém Ou só Deus operou Do Senhor para cá Não Deus operou daqui Para cá também Tem alguém Que sumiu Alguma ué agora Estava na dor Na mão No braço Em qualquer lugar Ou na sola do pé Quem é que estava aqui na frente Estava com a dor Na sola do pé Era um queimor Qualquer coisa assim Tem alguém que foi curado Disso aqui Ou estava sentado lá Missionário Eu estava com essa dor Aqui na sola do pé Só levantar a mão Que eu quero saber Em nome de Jesus Bem rápido Ou isso O Senhor era o que amigo? Eu era a dor Na sola do pé Estava queimando Na sola do meu pé Parou agora? Parou Jesus O Senhor é bom Tem mais alguém Que foi abençoado aí pessoal É para contar Que é para o inimigo Já cair por terra Já Aqui já estamos E isso Para a glória de Deus Vai lá Que tem aquela irmã lá E não fica com vergonha não Pessoal Quem fica com vergonha Pede a benção O que foi? Cheguei aqui também Muito assim Cansada E agora assim Minhas pernas Queimando Agora está livre Glória a Deus Amém Quem mais em nome Ainda tem uma pessoa Do solado E mais pelo calcanhar Que estava com esse problema De queimação Na perna Tem mais alguém Aí pessoal Levanta a mão rápido Eu não tenho muito tempo Não Tem um irmão ali Bem rápido Isso vai Já foi lá Já foi Já chegou lá Quem foi irmão? Estava com as duas pernas Queimando E doendo Cheguei aqui Estava até falando Para minha esposa Doendo demais Agora foi embora É Jesus Que coisa bonita Tem mais alguém O Senhor também foi? A injeção da gripe Que estava fechando a garganta Agora eu senti Que ele saiu mesmo Quanto você tomou essa injeção? Já foi 20 dias Incomodando 20 dias Estava querendo fechar a sua garganta E aquilo incomodando Está amarrado esse mal Foi embora Não volta mais Você está vendo Eu falei que daqui Também tinha gente O irmão faz o seguinte Senta que o tempo Agora não dá para pegar mais Depois a gente conversa Mais sobre isso E enquanto você está sentando Maestro Coloca a novela Da vida real Por favor Em 2008 Eu iniciei a faculdade De publicidade e propaganda E no decorrer dos anos Foi quando eu conheci Também a parte de jornalismo A parte de fotografia Após concluir a faculdade A primeira coisa que eu fui fazer Fui comprar uma câmera O primeiro local Que eu fui ingressar Foi mesmo Até mesmo na igreja Eu fui me oferecer Meu trabalho gratuito Para fotografar Em aniversário De família Ou de amigos Um dia Eu peguei a minha câmera Coloquei na mochila Vou para frente do cartório Vou oferecer os meus trabalhos E ali eu já fotografo E no final Da fotografia Eu já entrego As fotos Para a pessoa no CD Legal porque Você encosta no cartório Diariamente Tem várias pessoas Se casando E eu falei assim Agora acredito Que vai ser um bom começo Só que chegando Na frente do cartório Não tinha só eu de fotógrafo Foi quando alguns fotógrafos Começaram a me barrar Começaram a me chamar De canto E me barrar E falar Que não tem lugar Para você Passado Esse ocorrido Na frente do cartório Eu fiquei aí Uns dois anos Sem oferecer O meu trabalho E eu falei Não você Você tem que insistir Você tem que continuar Eu tinha aquele desejo De montar o meu estúdio E assim Eu tinha na minha mente Um desenho E Deus falava comigo assim E o que você está fazendo Hoje Para esse sonho se realizar Nesse período Que eu comecei a fotografar Os casamentos As pessoas começaram A me indicar Para outras pessoas A qualidade O trabalho Foi Cada dia mais Foi aperfeiçoando E aí os trabalhos Começaram a aparecer A partir do momento Que comecei a fazer trabalho Para as pessoas Que eu não conhecia Eu falei Opa, peraí Tem o dedo de Deus aí Então eu decidi Patrocinar A minha empresa Mesmo eu não tendo Empresa nenhuma Isso é um ato de fé Ela acreditou Eu já me apresentava Como Cat Ford Fotografia E nesse período Eu estava começando A conhecer a fotografia Newborn Que é a fotografia De recém-nascidos Eu fazia a fotografia Na casa das pessoas Pedir para separar Um espaço Dentro da casa dela De certa forma Era cômodo Para as famílias Mas de certa forma Não era tão interessante Porque às vezes Eu não tinha um espaço Bacana para poder fotografar Foi quando Meu esposo Sugeriu Que nós Desfizéssemos A nossa sala E eu montasse Um estúdio Na minha casa Então quando foi Em junho De 2021 Eu montei Um estúdio Na minha casa Aí eu comecei A fotografar Não só casamento Como comecei A fotografar Também gestantes Foi quando eu falei Poxa Está ficando apertado Isso daqui Teve um dia Que nós estávamos Indo para a igreja E logo cedo Meu esposo falou assim Nossa Eu acordei cansado Por conta de um sonho Que eu tive No sonho Eu procurava Uma sala Para você alugar Para montar O seu estúdio Se tem uma coisa Que eu E ela Nós sempre conversamos E tem até a ver Com o que eu vou dizer É o sonho De José Deus Deu o sonho Para José E Deus Realizou O sonho De José E aí eu olhei A primeira sala Achei interessante O valor está dentro Daquilo que eu imaginava Liguei para o meu esposo Aí ele falou assim Ora Deus Na segunda sala Que eu olho Era exatamente Como eu tinha Desenhado para Deus Aí já abri o sorriso E ela já começou A olhar Nesse canto Eu vou colocar isso Ali vai ficar o sofá E vai ser desse jeito E vai ser dessa maneira Novembro De 2021 Deus abriu as portas Para que eu pudesse Sair ali Daquele espaço Da minha casa E ir para um local comercial Hoje em dia Eu vejo o meu trabalho Muito reconhecido Eu assino Como fotógrafa Quando você Tem um sonho Você Acredita nesse sonho Você Batalha nesse sonho Deus Ele realiza Todos os dias Quando eu entro Pela aquela porta Eu agradeço ao Senhor Porque Se não fosse ele Eu não estaria aqui hoje E Foi um sonho Que Deus colocou No meu coração Mas ele me deu Muito além E quem tem uma Esposa fotógrafa Sempre sai bonito Na foto Missionário Missionário Faz agora uma pose Bem bonita Para fotografar o Senhor Pronto Glória a Deus Irmãos Que coisa bonita E Deus E Deus continua Abençoando A pessoa tem a chamada A prova de Deus E deixa de lado Deixa não Se Deus falou Para patrocinar Patrocina Ele sabe por que Ele está falando com você E não tem possível Puseram a correr Do cartório Mas Deus deu para ela Um outro tipo de fotografia Que ela está assinando As fotos aí E está ficando conhecida Como a doutora fotógrafa Vamos agora A primeira pergunta Maestro Missionário Por que não entendemos As provações Que passamos Olha eu não quero Nem entender provação Quero entender As libertações Que eu consigo Porque provação Deixa para lá Vem Jesus No mundo teria As aflições Acabou Não quero nem saber Por que Eu quero saber Como é que eu me livro De todas elas E Deus livra mesmo Para a glória do Senhor Segunda Missionário Eu tenho culpa Do pecado da pessoa Se eu orientei Ela dentro da palavra Ela não escutou Claro que não Você tem que ser firme Você falou A culpa não é mais sua Quando Deus fala comigo Acabou Ele não tem mais nada a fazer Sou eu que tenho que pegar Aquela revelação E põe em prática Assim como você Você pode levar dois anos Como ela Para Deus dar benção Mas se ela tivesse Prestado atenção Antes mesmo De estar lá No casamento Lá sendo Mandada embora Empurrada para fora Ela já tinha Conseguido a coisa dela O nosso tempo É sempre agora Pessoal Não vai ser daqui Um tempo não Vai passando E a pessoa Não se realiza Até quando Você vai acordar Tem moço aí Que já está cheio De pé de galinha E que ainda não casou Rapaz Que está cheio De pé de galinha Não casou Quando devia Está cheio De criancinha Já em casa Glória a Deus Está demorando Por quê? É isso que tem que fazer Em nome de Cristo Mas se fica Pondo condições Não ponha condições Maestro Vamos agora Em nome do Senhor Jesus Vamos abrir o coração Missionário Estou muito preocupado Com a minha filha Ela não é convertida E só quer andar Com más companhias Com mãe Eu a alerto Mas ela não me dá atenção E isso me deixa Muito aflita Não quero que nada De ruim lhe aconteça Por favor O que eu preciso fazer? Só deve estar Igual a moça A fotógrafa Que perdeu Muita oportunidade Na hora que resolveu Realmente A se assumir Deus abre a porta O que mais Atrapalha a gente É a timidez A gente fica com medo Do desconhecido Eu não tenho medo Do desconhecido Se falar com você Não vale não Que aquele homem Invoca o diabo E o diabo faz Coisa terrível Eu quero lá Então invoca agora Que eu mando ele embora Acabou Jesus não deu poder Para todo o demônio O que eu vou temer? Ele não tem esse negócio Uma vez um pregador Estava querendo passar Ameaça no outro Olha, você não vai com ele não Que ele ora na mata No meio da oração Começa a cair árvore E tudo E se odiar Ele fala Eu vou sim Eu vou mandar o diabo Materializar Que eu vou passar fogo nele Ele nunca mais vai Mertubar ele lá Na mata lá É tudo besteira Essas coisas Você firma com Cristo Que você vence Em nome do Senhor Jesus A filha está prestando de ajuda Aí você vai orar Deus vai ver o que foi E pega firme Que Deus vai lhe dar direção E seja positiva Que você vai vencer Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Vamos agora Falar da nossa TV Que testemunho da nossa TV Que é importante A minha filha Ela não era da igreja Foi me presentear Um dia me deu a surpresa Eu disse Ela, não mãe Eu vou botar a nossa TV Então a nossa TV Trouxe muita conquista Para nós O meu esposo A nossa casa A nossa casa É só a benção com a TV Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Cada vez mais Com a nossa TV Eu aprendi a orar mais Sabe Ficar mais a Deus Sabe Ficar mais Tem mais entrega A melhor O melhor do mundo É a nossa TV São 11 canais Para a família Só não tem coisa Que não prece Graças a Deus Nunca vai ter Aí você pega E tem 11 evangélicos Isso vai mudar A sua vida Completamente E como é que eu faço Missionário Aí você depois Se quiser a informação Está aqui o telefone 0800 201 40 00 Quem está em casa Anote e ligue agora 0800 201 40 00 Enquanto estão ligando Vamos agora Ao momento Das missões Maestro No Brasil Milhares de pessoas Têm conhecido a Jesus Através do Show da fé E da mesma forma Tem acontecido Em várias nações De todas as partes Chegam lindos Testemunhos Até nós Veja este Da Rússia Graças e paz Doutor Soares Envio saudações Da Rússia Me chamo Sasha Kornilov E preciso contar O que Jesus Realizou em mim Através do seu ministério Assistindo aos seus Cultos e mensagens Conheci Jesus E o amor dele Percebi Que eu precisava Me arrepender Dos meus erros E ter o conserto Para uma nova vida Pedir perdão Pelos meus pecados A Deus E aceitei Ao Senhor Jesus Em meu coração Agora Aproveito o tempo Para viver O lindo presente E futuro Que Deus me deu Muito obrigado Doutor Soares Se temos a oportunidade De fazer o bem Então façamos Pois Deus se agrada Dos servos fiéis Quando o missionário Estava falando Do patrocinador Eu senti assim Eu falei Eu vou ser grata Porque através Do patrocinador Eu fui alcançada Eu estava desesperada Com duas úlceras E de repente Eu estou mudando o canal Muito brava Porque eu tinha que tomar Novas medicações E eu já estava Bem magrinha E aí o missionário disse Se é aqui No meu programa Ou no lar Que tem uma pessoa Sendo curada agora De uma enfermidade Gravíssima no estômago E foi aonde Saiu aquelas lágrimas Muito quentes Nos meus olhos Você ia chorar Aí eu falei Meu esposo Vou procurar essa igreja E vou conhecê-la E aí assim Que eu cheguei na igreja E eu já senti A gratidão Ser patrocinador Significa ser grato A tudo que o Senhor Dá pra gente Porque você não está Dando nada Você está devolvendo Aquilo que o Senhor não está É muito bom O Senhor Ele é fiel Ele honra a palavra Não há solo melhor Para plantar Do que o reino de Deus As colheitas São feitas nesta vida E também na eternidade Você que sente O desejo De ser patrocinador Comece logo Nós estamos orando A Deus Pedindo novos patrocinadores Porque as portas Estão se abrindo Lá na Rússia Por exemplo Em todas as repúblicas Os países Que estão ao derredor Que formavam A antiga União Soviética Nós estamos ali Pela televisão E pelas mídias sociais E Caso como é desse rapaz A gente está plantando A semente A cada semana Vem um testemunho de lá Contando o que aconteceu E Tem acontecido boas coisas Em nome de Jesus Eu vou dar para você Essa oração do patrocinador Mesmo que você não seja patrocinador É de graça Eu quero que você aprenda A fazer uma oração Firme Não Uma oração assim Mais ou menos Então não é para você Rezar isso não Eu oro assim Essa aqui a oração é minha Pai amado Que prazer Ter sido chamado Para dirigir esta obra Que alcança milhões De pessoas Em quase todo o planeta Para mim Essa é uma das maiores Bençãos Depois da minha salvação A ti seja glória Sei o que ocorreu Comigo Quando entreguei A minha vida A ti Onde estaria Hoje Se eu não tivesse dito Sim a tua chamada Para ser membro Do corpo de Cristo Hoje tenho dignidade espiritual Sou teu filho E pastor de inúmeras ovelhas Pelo mundo afora Obrigado E continuo orando Você faz isso durante 30 dias E vai escrevendo aqui Um, dois, três Até chegar a 30 Quando chegar a 30 Você para Aí você vai notar Que você vai orar mais firme Vai aquela oração chorosa Ai Jesus Se o Senhor puder Me ajuda Não Você vai conhecer o seu direito Vai reivindicar Esse é o modo melhor Pessoal E se você não precisar De oração Joga fora E querendo ser patrocinador Aqui está As contas dos bancos Você não errar Nunca está aqui Aí se for para ser patrocinador Você pega o papel branco aqui Preenche os seus dados E aqui Quatro pedidos de orações Para eu me dirigir Na oração Que eu vou fazer por você Eu quero clamar os céus Em nome de Jesus Você que está em casa Você pode pegar Toda a informação Pelo QR Code Esse QR Code Aí dá tudo Como é que você faz Aqui E acolá E se você Quer Eu quero contribuir rápido Estamos precisando Passe em qualquer lotérica Vá ao caixa E diga Eu quero fazer uma doação Depósito doação Para o show da fé Convênio 3091-2065 E o que mais Que eu tenho que fazer Missão Você também pode mandar Um pix Se você está acostumado A mandar pix Esse é o do pix Aí você pode pegar Aqui nesse QR Code Ele pega a informação Você manda Em nome do Senhor Jesus Agora Amorim Me dá aqui por favor Em glória a Deus Então nós já estamos Com 467 testemunhos Até agora Que vimos aqui Foros que estão telefonando Que vai chegar daqui a pouco Nós temos muita gente Ligando Para contar De Covid Também foram muitos E tem aqui Muitas coisas lindas Que glória a Deus Por tudo isso Depois o pastor Já me lê com vocês A partir de agora Você que recebeu Uma bênção Entre em contato Conosco Através dos Seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 21 41 35 10 Ou 24 48 16 10 São Paulo 0 prestadora 11 3 1 8 1 90 22 Ou 3 3 5 2 5 8 80 Ligue agora mesmo E compartilhe Seu testemunho Vamos ficar de pé Que nós vamos orar Para não perder tempo Agora pessoal Agora você está mais preparado A oração vai ser um pouquinho Mais longa Aproveite Para você sentir A presença de Deus E ser abençoado Curve a cabeça E feche os olhos E oremos ao Pai Em nome do Senhor Jesus Assim Pai Nós estamos chegando Diante de Ti Viemos para tomar Posse Daquilo que nos pertence Para assumir O nosso direito Na Tua presença E eu quero Deus agora Orar por todo mundo Assim como Orei por aquela Mulher Que tinha Duas ulces E não aguentava Mais de tanta dor Foi um relance Deus Ela viu o programa Assim Eu já disse que Ia orar Orei Ela já sentiu Boa E Deus Veio para a igreja E até patrocinadora Ela se tornou Pois também A fotógrafa Se tornou patrocinador Aquele médico Também se tornou Patrocinador Aquele agricultor Tanta gente Ó Pai Agora eu uno A minha fé Com a fé Dessa pessoa Para poder Abençoá-la Não importa O problema Que for Tanto eu Quanto o pastor Jaime Vamos orar E nós queremos Ver esse mal Ser destruído Agora Envia meu Pai Nessa casa Que tem gente Orando agora E a situação Lá está difícil Ó Deus É quase que Vida ou morte Pois Pai Agora o Teu anjo Chega com Teu poder E nós Determinamos Que o mal Vai embora Aquela senhora Que está pedindo Pela filha Que praticamente Perdeu Está com más amizade Com coisas Ó Deus Que não convém Pois nós amarramos Aqueles males E nós ordenamos Demônio Você vai sair Você vai bater Em retirada Não estamos pedindo Estamos exigindo Nós estamos Mandando agora E vai soltando Desde o alto Da cabeça Até a planta Dos pés Vai saindo agora Vai saindo O couro cabeludo Daquela pessoa Que está Todo inflamado Lá O demônio Da inflamação Sai dessa vida Agora E vai embora Estamos mandando Pai usa o pastor Jaime agora Pai querido Pai amado Oramos Estamos determinando Entramos na oração Exigindo que o mal Vai embora E seja qual for o mal Seja ele qual for a origem Tem que sair Meu irmão Com voz de autoridade Que você vai levantar A voz Vai fazer o mal Sai da minha vida Vai embora Sai da criança Que está no hospital Sai no nome De Jesus Nós exigimos Nós ordenamos Sai da pessoa Que está em casa Com Alzheimer Com esquecimento Com demência Com uma depressão Tão forte Que não sai do quarto Sai daquele rapaz Sai agora Da pessoa Que está aqui Que anda com uma depressão Forte Que anda com Pensamento de suicídio Com pensamento de morte Está amarrado O demônio Você sai com Seu pensamento De suicídio Agora Vai saindo Com essa amargura Com esse aperto no peito Com esse peso no corpo Esse mal estar constante Essa aceleração No coração Nós exigimos Nós ordenamos Eu levanto a minha voz Determinando e dizendo Sai cegueira Catarata Glaucoma Embaçamento das vistas Escuridão das vistas Sai agora O estrabismo Que faz da pessoa Ter uma vergonha Terendo essa jovem Senhora Vai saindo do rapaz Vai saindo Nós mandamos Nós exigimos A ordem É dada em nome De Jesus O poder está nesse nome A autoridade está nesse nome Sai agora Câncer Neoplasia maligna Tomor maligno Vai embora Dessa pessoa Vai embora Da pessoa Que está internada Vai embora Da pessoa Que está em casa Nos assistindo Com um tumor Na cabeça Que o médico Que não tem mais nada A fazer Retroceda Mínguas O tumor Suma Em nome de Jesus Cristo Nós exigimos Agora a dor Na junta A dor Nas articulações Essa pessoa Que não está levantando O braço Essa pessoa Que não está caminhando Direito Essa pessoa Que está com uma dor Ainda na planta Dos pés Na sola Dos pés Como o missionário Orou Eu continuo Na oração Dendo Saia Afacite plantar Vai saindo No nome de Jesus Agora o mal Que está no calcanhar No tornozelo Inchado Na panturrilha Inflamada Vai saindo Do joelho Vai saindo Da coxa Dessa pessoa Desse músculo Em nome de Jesus Essa pessoa Tem uma inflamação Do ciático Essa tem um desgaste No osso Na cabeça Do fêmur No quadril Essa pessoa Não consegue Se ela Como eu vejo Direito Sai Sai Sequela do acidente Sequela do tombo Vai saindo Vai saindo A cólica Renal O cálculo Renal Essa produção Essa coisa No metabolismo Da pessoa É uma insuficiência Metabólica Que essa pessoa Está sempre Sempre com cálculo Renal Saia Vai embora Nós exigimos O poder está Nesse nome Autoridade está Nesse nome Nós exigimos Nós ordenamos Mal que foi mandado Por obra de bruxaria Mal que foi mandado Por obra de magia negra Mal que foi mandado Para acabar com a pessoa Para perturbar a pessoa Vai saindo Em nome de Jesus É uma coisa Que chega do nada É uma coisa Que aparece do nada É uma perturbação Na mente É uma aceleração No coração É o medo Que a pessoa Não consegue Que medo É esse Saia Vai embora Nós exigimos Nós ordenamos Todo mal Saia Desapareça Em nome de Jesus Levante suas mãos Jesus Cristo Te dá saúde A unção de Deus Chegou aqui A unção de Deus Chegou aqui Aonde Deus está O mal tem que sair A unção de Deus Chegou aqui A unção de Deus Chegou aqui A unção de Deus Chegou aqui Aonde Deus está O mal tem que sair A unção de Deus Chegou aqui Tu és maravilhoso Jesus Tu és maravilhoso Senhor Aonde Deus está O mal tem que sair A unção de Deus Chegou A unção de Deus Chegou aqui Aonde Deus está O mal tem que sair A unção de Deus Chegou aqui O mal tem que sair